Eu queria cantar-te um fado Queria dedicá-lo a ti, queria ensinar-te a amar E a sofrer como eu sofri Queria ensinar-te a amar e a sofrer como eu sofri Queria fazer-te sentir como custa amar em vão Queria fazer-te sentir como custa amar em vão Como custa ter-se nada Em troca de um coração Como custa ter-se nada Em troca de um coração Viver os dias que passam sem um fim para alcançar Viver só na solidão De amar quem não sabe amar Viver só na solidão Eu queria cantar-te um fado O que fosse só teu amor Fazer-te sentir também Um pouco da minha dor Fazer-te sentir também Um pouco da minha dor Um pouco da minha dor Um pouco da minha dor